Olá, meus webespectadores! Começando mais um vídeo aqui do Portal Velhos Cartuchos. Nesse vídeo a gente vai jogar um pouquinho aqui de Donkey Kong Country 2. Vamos entrar na casinha aqui. Pegar a vida. Eu sequestrei aquele idiota do Donkey Kong e você nunca mais verá ele de novo. Hahaha, capitão K-Roll. Vou procurar jogar um pouquinho de cada fase para o vídeo não ficar muito cansativo. Até porque também eu sou um noob total. Quero evitar que vocês vejam minha nobeza. Opa! Cara, esse animalzinho aqui não importa. Não vou pegar o bônus. Vamos pegar o bônus. Ah, eu não vou pegar a moeda de K-Roll. Não vou pegar o bônus. Ah, mas eu vou pegar o bônus. Ah, não vou pegar o bônus. segunda fase e meu deus caramba vei e agora sim segunda fase cara desculpa vamos ver se agora não quero moeda agora essa parte vai matando todo e ainda sobrou dois eu não vou pegar a metade da fase vamos pegar o bônus passar logo essa fase voltamos aqui então a terceira fase pega o bônus vamos pegar aqui tá aqui o que é um peito para quem está cagado acho a moeda olha tem português tão fácil oi 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 Eu vou matar tudo Nossa vadinha aqui no jogo então Aproveitar enquanto é free De graça tem a injeção na testa Então vamo lá Não vou sair Tchau 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 Essa parte não está traduzida Como college E essa fase eu não gosto dessa fase Fase de água assim 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 Foda E vamos continuando Ui Ah cara do céu Pois eu acabei de perder o O Ditch Mas espero que eu não perca a Dixie Senão eu vou voltar lá no meio da... Agora eu vou com a cara dele Não fui com as forças... Ui! Vai pra lá Ui tem um lugar errado ainda Não queria moeda Ai 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 E tamo já no final Vamos para mais uma fase Vamos para mais uma fase E essa cobrinha Tão tipo assim... Eu perdi a cobrinha né... Vamos ver Vamos agora sem... A cobrinha Meio a fase aqui... Vou matar essa abelha aqui Ui! O que será que serve essa? Ali deve ter um bônus ali. Então não vamos pegar. Chegamos ao final de mais uma fase. Vamos ver o que vai vir agora. Acho que é o chefe agora. Isso mesmo, chefe. 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 Não. Chefe. 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 Ah, coisinhas, você está ficando bravo, né? Vem cá, vem. 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 O papai vai ensinar você. Vamos aí, está morreu já? Vamos agora para o mundo 2. Vamos lá, vamos lá para essa casa. Ficaria de passar ela. Vamos lá. Estou pegando o jeito aqui já. Estou fazendo menos no bice. Vamos lá, batamos os cachorros. Os cachorros do mal. Mais um cachorro do mal. Não quero pegar bônus. Deixar o bônus para mais tarde. Esse é o que eu estava. E essa aranha é massa, cara. Essa daqui é... Agora que é um pouco complicadinho. É... Vamos lá. Vamos lá. Gostadinhos. Ali deve ter algum bônus. Outro bônus aqui, não, vou pegar. Ui, ui. Mais uma fase. Dando continuidade ao gameplay. Mais uma fase. Um rato. Ai ai, caí no meio dos... ...de... ...de... ...que parece. Essa fase é uma das mais legais de jogar. Vamos ver aqui. E aí, garoto. Ui. Pegamos de novo o Didi. Aí fica mais fácil que a nossa jornada. Opa! E aí. 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 aqui velho aqui vou devagarinho nada de interessante opa ah vai me jogar na lava ah foi fácil então vamos salvar aqui e encerrar nossa jornada por hoje né pessoal espero que vocês tenham gostado aí do gameplay não esqueçam de opa deixa eu salvar aqui não esqueçam de dar um gostei aí se inscrever no canal se você estiver aqui pela primeira vez ou se você estiver vendo esse vídeo de outro local ou seja do youtube por exemplo clica aí pra incentivar a gente a fazer mais vídeos beleza então por hoje é só e até o próximo até mais